E você falou da Nárcia, não é ela aí? Olha só. Agora pra provar. Pra provar. Você aqui tem um olho bom aí de comparar aí, ó. Ah, tá bem parecido. Mas eles podem usar mesmo? Olha, você pode ver, eu acho que falando de direitos autorais assim, se você muda uma perninha de coisa, já... É, né? Já resolveu. Só a fada deles ter colocado ela meio dourada, já pode. Em vez de ter quatro gomos ali na empunhadura, tem seis. Isso, é. O lance da patente, sabe? Ah, tem que ser, né, cara? Por que tem uma espada encostada ali? Tem que ser. É, eu acho que é assim, acho que é ela. Agora, uma coisa que é meio bizarro assim, não lembro de cabeça como o Elende pegou essa espada, como que ele ganhou ela. Mas, teoricamente, era pra ele já estar com essa espada. Essa espada é dele, né? Não era pra ser algo aí que ficou aí de exposição, uma relíquia dos reis. Era pra ser já dele, né? Mas não sei. Não lembro agora de cabeça. Fiz vídeo sobre essa espada em 2017. Não lembro mais como que ele conseguiu ela. Mas, de fato, na série é ela, tá aí, Nárcel, na nossa cara, né? E falando aqui, que eu falei que ia te mostrar mais, tá vendo que tem ali um machado? Quem? Esse machado também não tá à toa aí. Esse machado, acredito que seja esse machado aqui, ó. Até parece, né? Quem machado que é esse daí, cara? Esse machado, vou colocar aqui até o texto pra você, pra galera também, é Dramborleg. Dramborleg. Acho que, é, a tradução, a pronúncia ficaria melhor. Dramborleg. Que aí, aqui a gente tem Encontros Inacabados, numa descrição da Ilha de Númenor. Página 238, a galera quiser acompanhar aí. Que diz assim, onde se diz que em Gondolin, Tuor, Tuor. Só pra você ter uma ideia, era, antes de colocar esse texto, pra galera relembrar, a árvore genealógica que eu vou ter que aumentar pra todo mundo ver, pra gente saber, você vai ver que é algo bem interessante. Tuor, ele é o vô de Elrond, tá? Então, ele era humano aqui, filho de Ruor, tá aqui na árvore genealógica de Elrond. A gente pode ver que o Tuor, ele casou com uma elfa. Foi o... Mais um casamento entre elfo e homem, humano, né? Tuor casou com Idril, que é Lebrindal. E aí, deles que nasceu é Arendil, o pai de Elrond, né? E Tuor, ele era o bichão mesmo, assim. De tal nível, que ele tinha esse machado. Por que que eu coloquei a árvore dele aqui? Porque tinha esse machado aqui, ó. Tuor portava o machado, em vez de espada. E que se chamava de Dramborleg, na fala do povo de Gondolin. Em uma lista de nomes que acompanha o conto, Dramborleg é traduzido como pancada afiada. O machado de Tuor, que era pesado e contundia, contundia como uma massa e rasgava como uma espada. Imagina, o negócio era pauleira, porque cortar como uma espada e você ter a pancada de uma massa, né? Que aí você tem até a ilustração de Tuor aqui, ó, com o machado dele, é forte, né? E aí, olha o que que ele fez com esse machado. Aí a gente já vai indo pro nível hard de tokenismo aqui, tá? A gente tava em Contos Inacabados, que é nível médio. Nível hard, a gente vai pro The Book of the Lost Tales, parte 2, aqui é parte 2. Tuor lutou com esse machado, Dramborleg, na queda de Gondolin, matando 3 balrogs e Othrod, que é o senhor dos orques, entre outros. O cara com o machado, um homem, não era nem um elfo, um elfo se matava. Imagina, pobre Gandalf, que se matou pra... Nossa! Literalmente morreu com um balrog, o Tuor matou 3 balrogs. Caraca, né? Com esse machado. E é dito que esse machado, ele foi... Tá aqui. Ele foi herdado e foi guardado ali como relíquia, aonde? Em Númenor. Ah, pô, que legal. Porque ele é o avô... Ele é o avô de Eurus, que é o primeiro rei de Númenor, né? O irmão gêmeo do Elrond. Então ele tá aí, ó. Cara, se esse machado for usado por alguém pra matar o Bauru, o que que vai aparecer? Pô, sensacional. E aí o pessoal tá falando que é apelão aí, ter usado esse machado, que é o Double Axe. Double Axe. Esse é. Então ele vai falar aqui, a Tuor, o apelão do Machado Brabo. Só matou três Balrogs. E o Senhor dos Orques e muito mais aqui. Então temos ele referência que vocês veem com uma certa cuida. Cara, pro cara ir lá, imagina, tanto os roteiristas quanto os showrunners, ir lá no The Book of the Lost Tales, tá ligado? Pegar a referência, ir lá em Contos Inacabados, pegar... E só pra colocar nessa imagem aqui, cara, eu acho que já ganhou, já tá... tá bem a série, né? No nível... De estudiosos, né? Que estão ali com carinho, querendo trazer easter eggs, bem legal mesmo. E eles foram mais longe, aí tem mais uma coisa nessa... Você vê que é em takes assim que eu peguei em segundos, cara. Atrás da Miriam, ainda na mesma cena, temos um possível... Ali é um escudo, tá vendo? De cisne ali. Aquilo ali é um escudo e possivelmente é o escudo de Tuor. Esse escudo aqui, ó. Que tem... Que tinha uma asa de cisne, né? E ali eles fizeram o escudo inteiro, como se fosse uma asa. Esse escudo é do próprio Tuor também, além de portar... Ele pegou esse daí lá na cidade de Elfka de Viniamar. Também tem a história. Leiam a queda de Gondolin que vocês vão saber tudo sobre Tuor, o avô de Elrond aí, né? Então ele... Tá aparecendo aí como uma relíquia também do... Desse humano chamado Tuor. Então ele aparece aí também na série. Outro easter egg. A gente não falou na live, mas depois a gente conseguiu ver que aí na mesma sala em que estão aí a Galadriel e a Miriam, existe um elmo lá no fundo, que é o elmo, possivelmente, né? É o elmo de Hador. Hador, avô de Tuor e principal cabeça dessa casa dos homens. Elmo esse que foi muito utilizado pelo Turin Turambar, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.